Música Agora gostaria de chamar para a sua fala sobre análise de desempenho o professor Laércio Luiz Venditti, do Departamento de Matemática Aplicada, do IMEC, aqui da Unicamp, que tem desenvolvido pesquisas muito importantes e interessantes sobre futebol, principalmente a partir de um grande clube de futebol aqui de Campinas. É um prazer enorme de estar aqui com vocês. Mas, quando fui convidado para fazer parte desse fórum, eu tinha ideia exata de tudo aquilo que eu venho fazendo, pelo menos tenho noção até agora, e principalmente das pessoas, dos presentes aqui, que estariam me escutando. Então, eu acho que isso é uma contribuição que, na verdade, nós aqui, professores aqui, ou seja, pertencentes à academia, a gente tem uma certa dificuldade, muitas vezes, de chegar ao produto final, que é o esporte propriamente dito, e principalmente ao que vem se debatendo aqui, que é o futebol. Comentei, até mesmo na discussão, há algum tempo, depois do fracasso nosso na Copa do Mundo, eu fui uma das pessoas que foi consultado, no caso, sobre a situação que vive atualmente o futebol brasileiro. Na verdade, a questão de uns dois, três anos atrás, eu considerei que nós, todos nós aqui, inclusive vocês presentes, seria um período muito fértil para que a gente pudesse discutir os principais problemas, não só do futebol, como do esporte em geral, nós tínhamos pela frente a Copa do Mundo, e também, daqui a dois anos, as Olimpíadas. Então, muita coisa, a gente fez muitos planos, muitos projetos, e deu no que deu. Não pela culpa, não pela culpa ou pela omissão da universidade ou de qualquer um de vocês aqui. Mas eu acredito que há uma grande crítica que se faz a todo, eu não vou especificamente dizer em relação à seleção, nem me cabe isso, não vou fazer uma avaliação do que foi feito, mas o nosso maior problema é que nós trabalhamos e não temos o costume, o hábito de fazer uma avaliação. Muitos clubes que eu já tive contato, eu, diferentemente de alguns colegas que tem aqui dentro da universidade, eu tenho esse contato com o campo. Eu tenho esse trabalho de campo também. Eu vivo, eu já trabalho nisso há cerca de 20 anos. Então, eu, quando eu vislumbro qualquer tipo de desenvolvimento, a gente acaba sempre se esbarrando nos modelos velhos, nos modelos arcaicos que a gente tem dentro dos clubes, que não nos permite, em hipótese alguma, fazer um tipo de avaliação. Se você é rebaixado, se você tem um rebaixamento, se você não consegue ganhar um título, se você não consegue um acesso, isso nunca é discutido. Até mesmo quando uma equipe sofre uma derrota catastrófica, muitas vezes, isso não é discutido. É mais fácil você mandar jogadores, treinadores procurar um outro clube, do que propriamente avaliar o que está certo, o que está errado. Quando se fala em análise de desempenho, isso é uma coisa muito em moda hoje, eu vi que tal fulano ou tal cicrano é analista de desempenho do clube X. E a gente vai procurar saber exatamente o que esse indivíduo faz. O que ele, no dia a dia, qual é o propósito dele em executar aquele tipo de função. Então, em geral, a gente vai dizer o seguinte, eu faço análises do time que eu trabalho, ou eu faço análises de vídeos de adversários, e a maneira como se comporta tecnicamente e taticamente. Ou seja, de uma certa forma, nós, eu estou dizendo nós porque eu me compreendo disso dentro de um clube, e eu posso afirmar a vocês que todos nós costumamos fazer uma série de coleta de dados. O fisiologista coleta dados, o estatístico coleta dados, o médico tem dados, o nutricionista tem dados. Enfim, nós temos um enorme banco de dados dentro dos clubes. Seja ele feito, seja essa coleta feita de uma maneira certa ou de uma maneira errada. Mas, em momento algum, é feita uma análise desses dados de uma maneira rigorosa, de uma maneira como deveria ser feita. Isso eu posso dizer que eu venho acompanhando, não só o clube em que eu trabalho, o clube em que eu me sirvo de apoio, mas em relação a outros profissionais que eu tenho contato aqui no Brasil. E, de fato, não há essa preocupação de, ao longo do tempo, você fazer esse tipo de análise, que aí a gente poderia dizer, como é que os meus atributos que eu tenho, que eu coleto, como é que eles estão se comportando? Principalmente no que se refere à qualidade, a padrão de determinadas coisas que nós temos e, principalmente, ao principal, ou seja, ao principal que nós temos em mente, que é auxiliar a comissão técnica a tomar decisões baseadas em tudo aquilo que aconteceu. Então, eu vou contar um pouquinho rapidamente, não tenho muito tempo aqui, se alguém tiver interesse, posteriormente eu posso mandar o trabalho um pouco mais completo sobre o que eu até pretendia falar para vocês. Então, vamos lá. Apenas uma parte histórica, para ver essa defasagem que existe, em 1936, o registro que nós temos na história de você fazer análise de ações que ocorriam dentro de um evento esportivo. Então, isso a gente... São anos e anos, são praticamente 78 anos, e eu me reporto agora a 96, onde eu começo conjuntamente com a... em colaboração até com a Faculdade de Educação Física, o professor Antônio Carlos presente aqui, que nós começamos a tentar desenvolver um estudo sobre o futebol. Não existia nada. O que, em geral, era feito, eles marcavam, talvez, o número de chutes a gol, alguma coisa muito... quer dizer, muito... muito rudimentar em relação ao que nós fazemos hoje. E nós, para ter uma ideia do que fazer, a gente procurou até ajuda de um profissional de... ou seja, de um professor aqui que trabalhava com basquete, que tinha já os seus modelos de coleta, de ações, muito mais desenvolvidos. Então, a gente fez mais ou menos... nos baseamos nos modelos de scout de basquete para criar um... um apropriado para o futebol. A gente sabe que, principalmente, vou falar em termos do futebol, o futebol é um jogo de passes. Tudo que ocorre no futebol são passes. Então, se a gente for falar, bom, mas eu tenho os cruzamentos, tem as ações de finalizações, tem as ações de desarme de ações. Então, se a gente for juntar tudo isso, quer dizer, a preocupação que existia era exatamente isso, marcar essa quantidade que existia entre uma equipe e outra, ou dentro de uma equipe. Hoje se fala muito em posse, posse de bola, posse de passe. E, a partir daí, se faz algumas alusões ao que poderia estar acontecendo nessa partida. Eu não vou me retratar ao que é feito hoje, exatamente porque a gente está com o tempo um pouco restrito, mas coisas que, nos Estados Unidos, que a gente pode perceber, atualmente no Brasil também, e na Europa, a gente já fala nessas avaliações, a gente já vê esse tipo de avaliação ocorrer em outros esportes, como o vôlei, o próprio basquete que eu citei para vocês, o rugby, enfim, as mais diversas modalidades, a gente já tem esse tipo de suporte. agora, por que o futebol é tão tardio para que as coisas aconteçam? Uma das explicações que a gente sempre escuta e vem debatendo, e essa é uma questão que eu vou deixar aqui para vocês, é o seguinte, será que esse tipo de análise serve também para o futebol? Nós temos no futebol, o que nós não temos no vôlei, no basquete, que é a imprevisibilidade, coisas que, às vezes, podem ocorrer no jogo de futebol, que saem fora um pouco daquilo que foi produzido no treinamento, ou da degenerabilidade do craque, enfim, situações que podem ocorrer, que você não tem como, muitas vezes, formatar como um ato determinístico. Bem, como eu disse para vocês, nós somos, a partir desse modelo de basquete, e uma coisa importante, com a ajuda dos profissionais, na prática, nós fomos desenvolvendo um modelo para descrever todas as ações que ocorriam dentro da minha partida. Então, não foi nada que eu inventei na minha sala e levei para um clube de futebol. Então, a gente conversava com o treinador, conversava com os jogadores, conversava com uma série de elementos que faziam parte da comissão técnica, e aí foi surgindo, dependendo dos problemas que eles tinham. Então, por exemplo, só para citar a vocês, teve um treinador que ele me procurou em um certo momento, e ele disse o seguinte, o meu time, ele consegue roubar uma bola e depois eu vejo que ele, eu não sei o que acontece depois, se ele perde essa bola, eu estou vendo que ele está perdendo essa bola com muita facilidade, ou seja, então, o desgaste está sendo muito grande entre você roubar essa bola, perder essa bola, e depois ter que roubar essa bola novamente. Outros, às vezes me procuravam só para saber o número, isso é um preparador físico famoso aqui, que trabalha até na seleção de base aqui do Brasil, a respeito do número de faltas que ocorriam e que a equipe estava fazendo na segunda etapa, se existia uma variação muito grande, porque diz o seguinte, segundo ele, se esse número aumentasse muito, haveria um problema do desgaste da equipe, e isso faz com que o jogador, vamos dizer assim, no seu atributo, possa então começar a praticar faltas ao invés e tentar roubar essa bola. Então, são coisas que ocorreram sem o menor tipo de análise empírica totalmente, mas que nós levamos isso a uma certa análise posteriormente. Então, eu tenho, hoje nós fazemos o mapeamento do jogo, quer dizer, a gente tem um campo dividido em em quadrantes, isso é, são feitos, quer dizer, são observados tudo aquilo que acontece nos quadrantes e no tempo. Então, a gente tem aí uma variação temporal durante a partida. É uma equipe que consta aí de cinco a sete elementos, é humanamente impossível você até mesmo com um software para coleta de dados, você sozinho tentar coletar tudo aquilo que acontece no jogo, é impossível. Então, a gente tem praticamente, tenho aqui até algumas pessoas que trabalham comigo, o Basílio, que ele é o nosso analista de passes, então, ele fica o jogo praticamente só vendo os passes que ocorrem na partida. Outro só está vendo a parte de destruição de jogadas, outra parte ofensiva. Feito isso, há uma reunião desses dados e a gente apresenta um relatório através de mapas, através de tabelas, através de gráficos, dá um relatório de mais ou menos 30 páginas onde eu tenho que fazer uma análise da partida na parte técnica tendo em vista a parte tática. isso é importante porque a leitura aí é a coisa mais importante que se você pode até fazer uma coleta de dados errada, mas nós temos muito problema na interpretação, na leitura que se faz desses dados. esse é o grande dilema que nós temos no nosso futebol, que não só isso parte da própria comissão técnica, de nós mesmos, e também da imprensa esportiva, que muitas vezes vem os dados nus e cruz, e dizem a respeito daquilo. Eu, recentemente, uma coisa que é interessante, é muitas vezes tem certos comentaristas de jornais e de mídia televisiva também, que atribuem nota ao atleta. Nesse clube onde eu estou desenvolvendo esse trabalho, em um jogo passado, ele atribuiu ao nosso volante que temos lá, a nota 5, com a alegação de que o atleta havia pouco participado da partida e que ele não tinha, mas como ele não tinha comprometido, então vai 5. Esse atleta, eu fui ver os números do atleta, e nessa partida ele deu 111 passes certos. É o recorde que eu marco desde 1996. fez oito desarmes, mais três assistências. Ou seja, não há uma consistência muitas vezes nos comentários que são feitos de uma transmissão esportiva e muitas vezes com aquilo que acontece. não estou dizendo numericamente, a gente pode perceber isso taticamente. Eu fiz parte de uma banca na semana passada a respeito de uma análise do modelo de jogo de seis partidas do Real Madrid e Barcelona. então a análise que esse aluno fez foi uma coisa de primeira linha que explicava exatamente qual a diferença fundamental em cada partida do modelo adotado pelo Barcelona, do modelo adotado pelo Real Madrid e o resultado consequente. então a gente chega num ponto onde eu poderia dizer para vocês bem, mas então eu acho que o que está faltando então? Eu acho que será que teremos todos que nos preparar para dizer alguma coisa sobre um jogo de futebol? Será que nós vamos ter que preparar treinadores? Será que vamos ter que preparar torcedores? Não é bem isso que nós queremos. eu acho que a nossa proposta aqui, o nosso intuito principal é mostrar muitas vezes o que de fato aconteceu na partida e com isso com o decorrer do tempo fazer essas análises para ver se você mantém o padrão você fazendo substituições você fazendo mudanças táticas se isso mexe com a linha de controle de cada equipe nos falta referência quando alguma equipe diz o seguinte eu acho que 10% de passe numa partida é uma coisa razoável mas aonde que quem é que inventou isso desse número basal 8% então com os modelos que nós construímos há como você definir essas referências o que nos falta é referência quer dizer aqui é muito aqui é pouco falando em uma linguagem melhor para o entendimento é bastante médio é pouco eu acho que nós erramos muito nós erramos pouco muito embora a gente use até de uma maneira equivocada os números para indicarem esse tipo de coisa em geral a gente olha que o médico do clube diz que o atleta tem 80% de chance de jogar como se fosse isso pudesse ser mensurado 80% significa bastante se for 95% ele está quase jogando então é mais ou menos por aí que a gente precisa criar esse tipo de linguagem para utilizar inclusive com os especialistas e com os profissionais eu já falei mais ou menos sobre a metodologia que nós aplicamos em geral são pessoas que são treinadas isso aqui são feitos todos os jogos isso em geral é entregue no dia logo após discutido como eu disse para vocês numa forma de um relatório com uma com uma análise minha e essas técnicas pessoal que eu que eu vou citar para vocês que são duas técnicas só para encerrar aqui que é o controle estatístico de processo e mineração de dados a mineração de dados é uma é uma é uma vertente do que vocês viram nessa copa quando se falava em o data o big data o big data na verdade é um programa que você coloca todos os dados que você tem e ele te diz qual a melhor opção ou seja é isso é base de inteligência artificial quando você tem muita coisa na cabeça e não sabe será que esse atleta ele tem um nível físico assim técnico desse jeito então o que que o sistema aconselha então isso é uma coisa do futuro para a gente empresas usam isso para negócios e a gente tem estamos começando a aplicar isso no futebol e com uma arma muito poderosa dentro do análise de desempenho e a outra coisa é o controle estatístico isso pessoal é uma é uma técnica que a indústria usa hoje para tratar como refugio então você você trata o erro no futebol como se fosse um refugio ou seja esse erro é estar sob controle e quando está sob controle quando que se atinge a performance a melhor performance daquilo então a gente pode observar só para terminar aqui isso aqui é um modelo que nós fizemos durante um período de tempo das proporções de passes errados vejam vocês que a média é 12% de erro aí nesse caso mas vejam vocês como que isso oscila em torno desses 12% muitas vezes a gente pode falar assim esse time do jeito que está aí pelas definições esteve sempre fora de controle não pelo fato de oscilar mas muitas vezes de estar muito acima da linha de controle então eu sempre digo em relação a campanhas de clubes times que só ganham times que só perdam são times fora de controle o certo é você a regularidade se atinge com resultados muitas vezes positivos ou às vezes com uma derrota ou às vezes com algum outro tipo de situação que ocorre então a gente precisa ter muita atenção em de repente afirmar que esse time erra 12% o Barcelona erra 4% hoje o time que eu trabalho erra em média 6% agora erra 6% até quando e no começo como é que era então esse tipo de análise é importante isso mede exatamente isso que nós estamos falando agora a gente recebe não só da nossa equipe mas também dos adversários linhas que podem nos dizer muita coisa a respeito da avaliação bem eu 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 vou parar por aqui talvez na própria discussão aí a gente possa responder algumas outras questões mas me coloco à disposição inclusive depois aí se alguém quiser um material sobre isso eu tenho à disposição e posso ceder a vocês muito obrigado Obrigada.